A investigação constatou que Danilo, que era estudante de mestrado em antropologia, conheceu o guardador de carros Railson na manhã do dia 5 de março, quando Danilo tinha saído de uma boate. Os dois aparecem caminhando nestas imagens de câmeras de segurança. Segundo o delegado, Danilo contratou um programa sexual por R$ 50. O ato foi consumado em um terreno baldio no centro da cidade. Momento em que Danilo foi morto. Não tinha lesões de defesa, que a gente denomina, então a gente acredita que ele foi pego de surpresa durante a prática do ato sexual e ele estava de costas. Os elementos indicam que após ele ter desfalecido a vítima, o indiciado se apossou de uma pedra, porque é um local que há entulho de obras, ele se apossou de uma pedra e desferiu na cabeça da vítima. O delegado explica por que Railson tomou a atitude de matar o estudante. O indiciado cobrou a vítima do pagamento do valor acertado e a vítima disse, não, depois eu te faço um pix. E o interesse do indiciado era pegar o dinheiro para uso de drogas, para manutenção do seu vício. Por este motivo, Railson levou o celular da vítima logo após o crime. O delegado ainda afirma que o guardador de carros ficou irritado por fazer um programa homossexual. As falas dele durante o interrogatório são preconceituosas, que já indicam que ele não admite esse tipo de situação, mas ele se pôs nela e, diante do não pagamento da maneira que ele gostaria, ele age como agiu. O corpo do estudante Danilo César de Jesus Santos, de 29 anos, foi encontrado no terreno três dias depois do crime, em 8 de março. Data da prisão de Railson de Melo Ponte, de 27 anos, que responde por outro assassinato no estado do Maranhão. Com o inquérito concluído, a polícia já ofereceu a denúncia ao Ministério Público e Railson deve ir à júri popular. Ele foi indiciado por homicídio qualificado por motivo torpe, que é homofobia, e por utilizar meio cruel para tirar a vida de Danilo. Além de ocultação de cadáver e furto, porque ele subtrai o celular após a morte da vítima. Então, ele responde também por furto. A pena do homicídio qualificado, por uma qualificadora só, ela varia de 12 a 30 anos, mas tem outras qualificadoras e outros crimes que podem acrescentar em muito a pena final. Então, vamos lá.